Nós estamos aqui nesse evento da APAS, é um evento regional, desta feita em Osasco. E nós reencontramos o que eu considero uma joalheria de pães. Quando você fala em pães congelados, esse cara aqui tem um talento único, o Marcelo da MM Foods. Eu fiquei impressionado com a sua participação lá na APAS, na grande APAS, e não está sendo diferente aqui nessa região, não é, Marcelo? Na verdade, eu costumo até dizer, como disse hoje no palco, a MM Foods é uma empresa jovem, tem pouco mais de nove anos, mas hoje ela já está entre as maiores do mercado. E quando eu falo as maiores, são empresas de 18, 20, 27 anos. Nós só temos nove, mas acreditamos na gente, acreditamos nos irmãos MM, que é o Marcos e o Marcelo, e acreditamos na APAS. Desde que a gente fechou a parceria com a APAS, a MM Foods só tem decolado, a APAS tem aberto muito a porta. E vou contar um segredo aqui, fui formado em administração de empresa. O meu trabalho de finalização de curso foi o aumento das vendas com auxílios das técnicas de marketing. Então, eu acredito no marketing, acredito que a gente, quem não é visto, não é lembrado. O meu trabalho é muito importante para divulgar o que a gente faz, o que a gente é capaz de fazer. E peço a todos que estão começando agora, agora estou falando até como um consultor, peço a todos que estão começando agora, faça igual ao MM. Acredita, invista no marketing, mostre-se para o mercado, mostre para que você veio, que as coisas com o tempo acontecem. Foi assim que a MM, em nove anos, se tornou uma das maiores empresas de pães congelados do Brasil. Independente dessa sua vocação de acreditar no marketing, vocês têm um talento especial para as pães congeladas. Vocês são muito craques do que fazem. Na verdade, eu atrelo isso ao fato de a gente ter, hoje, somos uma indústria. Fabricamos uma linha vasta de produtos congelados para o setor de padaria das lojas. Mas antes de a gente ser os irmãos MM, nós éramos donos do português supermercado. Um mercado que existia no Jardim Brasil, um pequeno, uma vendinha que a gente assumiu junto com o pai da gente, onde a gente trabalhou durante muitos anos. Então, esse tempo de mercado nos serviu como uma escola, para entender o que o supermercadista precisa. Então, hoje, a MM Foods, pelo fato de já estar do outro lado, a gente já foi cliente, a gente sabe o que o dono do supermercado, o que o dono da padaria procura. E o que ele procura é solução para os problemas que a loja enfrenta, com mão de obra, com espaço, ou seja lá qual for, porque a MM se adapta às necessidades dos clientes. Parabéns, Marcelo. Muito legal. Eu fiz questão de fazer esse trabalho aqui. Maravilha. Estou aqui, acredito no seu trabalho, vejo que é um trabalho sério. Todos os trabalhos que a gente fez junto, teve uma repercussão muito boa. E, como eu digo, quem não é visto, não é lembrado. Parabéns para mim, parabéns para ti e bora, né? Sucesso para nós todos, né? Bora, pessoal. E a gente continua aqui direto da Abas. Até já. Um abraço.